Música Estamos saindo aqui do Lago Tapari, que fica a cerca de 21 quilômetros de Santarém. Estamos a caminho de Óbidos, nesta terceira etapa da expedição, que vamos seguir até Manaus. Passamos a noite aqui no Lago Tapari, com um luar maravilhoso. Temperatura gostosa, foi uma boa dormida. E agora, depois de uma faina aqui no mar, já estamos iniciando a travessia do rio Tapajós. Que Deus nos abençoe e nos proteja, como sempre tem feito, em nossa navegação. Música Eu olho para o rio Tapajós e vejo um vazio demográfico na sua margem. Como que seria este rio quando Pedro Teixeira fez a sua incursão aqui, em 1626, quando ele veio para capturar os índios Tupinabás? Naquela época, a intenção dele era usar esses índios nas batalhas de expulsão de ingleses e holandeses da Amazônia. Estamos entrando agora aqui na Boca do Jari. Profundidade de 7 metros e 20. É uma boa profundidade. O rio Tapajós ainda está muito cheio. Esse canal do Jari, ele é a ligação entre o Tapajós e o Amazonas. São aproximadamente 19 milhas, daqui de onde nós estamos, até chegar no rio Amazonas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa passagem pelo canal do Jari estava cheia de expectativa, porque nos informaram na saída que logo na primeira hora de navegação no canal, nós encontraríamos a casa da dona Rosângela, que desenvolve atividades de ecoturismo. Legenda Adriana Zanotto Olá, bom dia, dona Rosângela. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui é a famosa trilha das preguiças. Exatamente, no canal do Jari. Olha, dona Rosângela, aqui uma referência muito boa desse local aqui, que aliás, bateu em tudo que foi informado. O que nós vamos ver aqui na trilha das preguiças? Olha, nós saímos aqui, agora ela tem duas épocas, que é o verão, que fazemos uma trilha de 40 a 50 minutos a pé. E nesse período de inverno, que agora ainda estamos, nós fazemos ela de canoa, uns 30 minutos, 40 minutos. E nessa trilha, nós podemos ver pássaros, né? De diversas espécies, nós podemos ver a preguiça, cobra, as boias que tem aí pela mata. É que nesse período de inverno, as cobras que andam rastejando, procuram lugar para ficar aqui nas árvores, né? Só que a sucuri é uma cobra, né? Só que ela permanece no rio. Ah, a sucuri permanece na água, né? É, permanece na água. O que vai para o alto do galho, das árvores, é as outras espécies de cobras, como a de boia, é uma das que fica em cima, né? Em cima, certo. E também o que se vê agora, se vê no verão. Agora, me diga uma coisa, por uma curiosidade, os animais que vivem na terra, no período que enche, porque aqui está tudo alagado, né? Eu estou vendo que está tudo coberto de água. Aqui tem a água do Amazonas e do Tapajós, não é isso? É, do Arapiúns. Arapiúns por aqui, a água do Amazonas é essa aqui do canal, e do lado de lá é do Tapajós. E esses bichos que vivem na terra, nesse período agora da cheia? Não, os bichos que vivem aqui, eles estão, digamos assim, é só o macaco que vive pelo galho dos paus, né? Certo. Ele não anda pelo chão, né? A preguiça é pelo galho dos paus se alimenta de folha, os macacos se alimentam de frutas, e os pássaros do ar. Então, e as cobras... E as cobras também, que é a jiboia, elas procuram o galho das árvores. Tem porco-espinho, que também é um mamífero que vive pelo galho, agora ele se vira pelo galho das árvores. Ah, é? É, come frutinhas também. E outros animais que, por exemplo, a capivara, tem bastante capivara, ela se adapta aos dois ambientes, que é o verão, ela vai pra lá, e agora ela faz uma espécie de cama, né, pelo galho das árvores, ela faz uma espécie de cama, e ela consegue apaixonar o inverno lá. Ela consegue sobreviver, né? Ela consegue sobreviver no galho das árvores. Ela se alimenta de capim, então, como tem bastante capim, né, e também aqui tem peixe-boi, né, o peixe-boi pode ter extinção pra outra região, mas aqui pra nós, nós temos bastante peixe-boi. E vocês preservam? Preservam. Aqui é tudo, aqui cada um cuida do seu lugar, né? Mas nós temos equipe de fiscalização e de preservação, pra preservar o meio ambiente. O mais importante que eu considero, dona Rosângela, é os próprios moradores, quer dizer, os comunitários, zelarem por isso, né? Sim. Então eles têm consciência disso. Eles têm consciência. Nós todos aqui trabalhamos, assim, em, vamos dizer, em regime de economia familiar. E ninguém caça peixe-boi aqui, né? É, se caçar, caça escondido. Antes de partir para a trilha, ainda batamos uma curiosidade. Vamos provar a castanha sapucaia. Não é aquela castanha do Pará que vocês conhecem. Então quando tiver a trilha, eu tô pronto, tá? A gente vai ver essa árvore dessa? Vamos. Tá, vamos lá. Vamos ver já lá. Estamos saindo agora para fazer a trilha com a dona Rosângela e ali estão chegando mais turistas. É uma expectativa muito grande das pessoas quando vêm pra cá. e agora nós vamos seguir com a dona Rosângela. É o ingarapê aqui, doutor Rosângela? Não, aqui é, vai pra dentro do igapó. A trilha que vai pra dentro da mata. E chamamos de igapó. Vamos por dentro do igapó. Essa, essa castanheira aqui é a castanheira sapucaieira. Ah, essa aqui é aquela que nós comemos ainda há pouco? Essa mesma, ela produz o ano todo. Ela é a irmã da castanha do Pará, mas ela é diferente em tudo, né? Ela é diferente em tudo. O uriço dela não cai junto com a castanha do Pará. A castanha cai e o uriço vem depois de muito tempo que ele vai se chamando. Olha só esse detalhe! Ela produz o ano todo. Quando um uriço tá abrindo, o outro tá se formando. Interessante isso, hein? É uma árvore bonita, né? É bem aberta. Muito aberta. Olha, eu fico usando isso lá até um ano e ainda fica lá por cima. E a castanha cai, né? Depois que a castanha cai, o macaco pega, a pão cai pra água, o peixe pega. A natureza é perfeita, hein, dona Rosângela? Tudo conectado, né? Tudo conectado. A castaneira dá o fruto, o macaco vem e come o fruto. O que cai do macaco, o peixe come. O que cai do macaco, o peixe come. E ainda sai pro homem também, né? E sobra pro homem, porque o principal é o homem, né? Aqui tem um pássaro, chamado o tal mãe da lua. Ele é um pássaro de hábito noturno, ele vem em cima lá, olha. Que brancissado. Silêncio, vamos ouvir a voz da floresta. E essa árvore grande aí, essa aqui na nossa frente, ela é uma centenária, chamada de sapupira. É uma sapupireia. Sapupira. É, sapupira. Ela produz o que? Uma fruta? São frutos que só os bichos que comem. com as pássaro e os peixes, quando cai. Lá em cima, nós temos uma jibonha que está digerindo lá, olha. Ela deve ter uns 4 metros ainda. Lá em cima. Uma jibonha de 4 metros? Peraí, vamos ouvir. Acompanha a luz aí. Acompanha a luzinha. A cor da direção. Lá está ela lá. Cadê ela? Olha a luzinha verde lá em cima. Lá está ali, está na direção só. Mas a gente mudar de posição. Olha a luzinha verde lá em cima. A abelha africana, olha que linda. Aqui em cima, ali está tudo cheio de mel. A abelha africana. Ela mata. Ela mata. Ela mata. Ela mata. Está entre meio aí esse cerrado. A abelha africana, olha que linda está aqui. A abelha africana, olha que linda está aqui. Chegamos no nosso passeio de canoa pelo Igapó. E a dona Rosa revelou grande conhecimento com a facilidade que ela tem de identificar os animais na floresta. Porque não é para qualquer um. É preciso ter um olhar muito apurado. Olha, um lugar que realmente é maravilhoso. Rota 10. Nós gostamos muito. E recomendamos para você. Música Nesses tempos difíceis, existem profissionais que não podem parar. Há um esforço de alguns para que você possa ficar em casa. E não faltem os gêneros necessários para enfrentar essa crise. Embarcamos em navios para conduzi-los sem acidentes na entrada e saída dos nossos portos. Fazemos chegar em segurança o combustível que abastece os caminhões, os materiais dos hospitais, o sal das refeições, a soja que movimenta a economia e muitas outras cargas. Continuamos trabalhando 24 horas. Não podemos parar. Somos os Práticos do Brasil. Música